GEP inexplicável Insisto nessa busca E por onde eu passo Todo mundo se assusta Na vida cansativa Trabalho, estudo e treino Secando até a lágrima Trincando o curo inteiro Um dia eu sou alguém Que seja alguém maior Comprimido dos deuses Meu shape estilo Thor Desejo é para o mundo Quando eu aparecer Ninguém consegue explicar Ninguém consegue entender Compensando a feiura Com mega shape sinistro Orgulho olhar no espelho Pode crer Foi sacrifício Love story A balada Cheguei com minha regata A balada Mas para o mundo Mais para o mundo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau